São 10 horas e 59 minutos, quase 11 horas, quero desejar um bom dia pra você que está nos assistindo em todas as zonas da capital amazonense, em especial na zona norte, também na zona leste de Manaus, lá no Santa Etelvina, lá no Lago Azul, pessoal ligado com a gente também no União da Vitória, é sempre bom tê-los para juntos fazermos uma edição especial do programa agora. Você também que está no São José, no Zumbi 1, 2, 3, você que está acompanhando a gente no Nova Vitória, no Grande Vitória, obrigado pela audiência de todos os dias e é exatamente com essas duas zonas que nós vamos falar agora e dar os parabéns, porque os números de dengue aqui no Amazonas, e a gente sabe que boa parte desses números é contabilizada aqui na capital amazonense, diminuíram e a diminuição foi drástica, cerca de 60% para se ter ideia, foi a diminuição dos casos de dengue na capital. e em todo o estado. Isso se deve a um esforço geral, um esforço generalizado de toda a comunidade que já entendeu o papel que tem no combate a essa doença. É claro que a gente ainda vê, às vezes aqui, pessoas que insistem em propagar lixeiras viciadas e a gente sabe que isso é um problema sério, afinal de contas, no momento em que tem essas lixeiras ali, facilmente se acumula água parada e o mosquito faz daquilo ali uma área de lazer e de proliferação de outros mosquitos e é um perigo, mas a comunidade de maneira geral já entendeu a função que tem no combate à dengue. Por isso, esses números são comemorados. Mas não basta apenas isso. O esforço precisa continuar e é um parte desse esforço se dá ao uso de novas tecnologias. O Ministério da Saúde está alerta porque o Brasil, infelizmente, em outros estados a realidade é diferente da do Amazonas, mas aqui pelo menos a gente tem o que comemorar e que venha a boa tecnologia para ajudar no combate à dengue. É sobre isso, exatamente sobre esse combate que a gente vai acompanhar agora uma reportagem aqui na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. De casa em casa, o trabalho de conscientização é feito. Dona Raimunda sempre toma cuidado para não deixar a água parada no quintal, mas foi pega de surpresa. Para mim, se eu emborcar, está tudo resolvido, mas já tem essa para mim ter mais cuidado, né? Mesmo com todo o cuidado, às vezes, onde menos se espera, tem larvas. Aqui é que lá acontece, a gente quando fala, tem um vaso descoberto, mas quando eu vejo, eu não deixo. Nesta outra casa, os agentes encontraram vários focos de proliferação do mosquito. Dona Maria reconhece que o local precisa de uma limpeza. Está precisando mesmo. Agora só já chuva, não dá para limpar, mas vou limpar aqui. No Amazonas, os casos de dengue reduziram 60%. Sabemos que não podemos relaxar e aí a participação da população é extremamente importante para que nós realmente possamos dar continuidade a esse programa de controle. Um novo vírus foi descoberto na Bahia. O Zika causa sintomas parecidos com a dengue e é transmitido pelo mesmo mosquito, porém as reações são mais leves e não leva à morte. O vírus está sendo pesquisado. Um inseticida desenvolvido por uma empresa multinacional é objeto de estudo desde os anos 90 por um japonês e depois a pesquisa continuou no Peru. Através dele, é possível controlar as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Ele faz com que as larvas não cheguem à fase adulta. Aqui no Amazonas, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia realizam testes com o produto. O projeto é pioneiro no Brasil. As pesquisas começaram em 2009, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste, onde há a maior infestação. Antes, apenas 10% das larvas que nasciam morriam. Depois do novo método, esse número subiu para 90%. O inseticida é triturado e aplicado em um pano em volta de uma armadilha. O mosquito encosta na parede do recipiente e absorve o produto. Em contato com o inseticida e todo o impregnado desse produto, ele leva para um novo criador. Quando ele vai botar os ovos em um outro criador, então ele acaba contaminando com o inseticida esse criador. E aí faz com que as larvas que estejam nesse recipiente também morram. O produto não é tóxico para pessoas e animais domésticos. Agora, os pesquisadores testam a estratégia no município de Manacapuru. Em março, foram espalhadas mil estações de disseminação em toda a cidade. O resultado deve sair em junho. Se for positivo, vai ser feito no interior do Amazonas e depois em todo o país. O procedimento vai passar por mudanças para simplificar e baratear o custo. Veja só como o uso da tecnologia é importante para o combate à dengue e principalmente para medidas eficazes. Não é nada... não reinventaram a roda, não é nada disso. Mas simplesmente pesquisaram um tipo adequado de inseticida que pode ser levado pelo próprio mosquito. Observe bem, né? Como o estudo acaba chegando a uma medida tão eficaz como essa. O mosquito vai lá, passa naquele viveiro ali que é como se fosse uma isca, senta ali, fica todo sujo de inseticida, todo sujo de veneno. Vai lá no criadouro para tentar colocar o ovinho dele. No momento em que ele faz a ovo posição, no momento em que ele põe o ovo ali no criadouro, do mosquito ele já também está colocando inseticida. E a eficácia até agora é chegar a 90% de morte das lavas. É uma eficácia e tanto. Bacana essa pesquisa. Agora, os números da dengue no Brasil são alarmantes. Enquanto aqui no Amazonas, nesses três primeiros meses, a gente tem uma redução na casa de 60%. Isso dá aí de cada 10 casos, 6 casos a menos, 6 registros a menos. É importante demais isso. Evita, por exemplo, que a gente tenha aquela cena ali que o Cristiano mostrou agora há pouco, né? Que são os hospitais, os postos de saúde sempre lotados de gente, postos de saúde sempre lotados de pessoas com os sintomas da dengue que não são nada agradáveis. A gente sabe febre, dor no corpo, uma série de sintomas desagradáveis que tiram as pessoas do ambiente de trabalho, que param os trabalhadores, ou seja, tem um prejuízo generalizado. No momento em que se faz esse combate, a gente acaba tendo um resultado. Só que existem outras maneiras de se fazer esse combate e um deles é a vacina. Que o Instituto Butantan, por exemplo, já está desenvolvendo a vacina e que no estado de São Paulo a dengue já matou 169 pessoas só este ano. É muita gente morta por causa da dengue. Só que o andamento da vacina não é mais rápido por conta de burocracias da Anvisa. A gente não entende por que. Existe a pesquisa, existe todo o respaldo técnico e científico para já colocar essa vacina em testes com humanos, só que a burocracia impede que isso aconteça. Infelizmente, enquanto isso não acontece, o jeito é trabalhar na profilaxia e está aqui o resultado disso. Esse inseticida que impregna o mosquito e que faz com que ele próprio se encarregue de eliminar as larvas, onde quer que seja. É interessante essa ideia. Tem que realmente levar para o interior do estado a partir dos próximos dados. Estão de muito parabéns mesmo. É excelente esse trabalho dos pesquisadores do INPA com a Fundação Oswaldo Cruz, aqui na capital amazonense, que chegaram a esse resultado. São 11 horas e 7 minutos. Vamos mudar de assunto e trazer outras informações. Informações agora que dizem respeito ao balanço da Receita Federal, que divulgou ontem que foram entregues 325.850 declarações. O número, segundo a Receita Federal, é 2% maior que o esperado para este ano. O delegado do órgão aqui em Manaus disse que o motivo foi o aumento da massa salarial em relação ao ano passado. Quem não declarou o imposto de renda deve pagar multa no valor de R$ 165,74 ou até 20% do imposto devido. Aí, agora, meu amigo, o leão vai rugir mais alto, pode ter certeza disso. Mas o interessante é que esse aumento da massa salarial vai na contramão daquilo que a gente enxerga a respeito da crise. Porque houve, sem dúvida alguma, um acréscimo, um incremento em determinados salários e isso se dá pela própria procura do trabalhador por outras fontes de pagamento e também tem, é claro, uma sintonia com o momento de crise. O trabalhador observa, olha, está vindo uma crise e aí ele procura de alguma maneira acumular mais dinheiro, acumular mais recursos e, por conta disso, acaba procurando outras fontes pagadoras. São 11 horas e 8 minutos. Tem mais informação no programa da comunidade. Nós vamos falar agora sobre a visita do ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger, que visitou a capital amazonense e teve encontro com o governador José Melo para tratar sobre o Plano de Desenvolvimento Nacional. São nomenclaturas interessantes que eu comento já já depois da reportagem. Soltei, diretor. A qualificação do ensino básico foi o principal assunto discutido durante a reunião entre o governador José Melo e o ministro Mangabeira Unger. Uma transformação qualitativa no ensino básico. Um novo modelo de ensino a partir de uma nova escola média. Um ensino de vocação analítica e capacitadora. A Zona Franca também entrou na pauta. Segundo Mangabeira, a riqueza de alimentos e os estudos científicos podem ajudar no desenvolvimento da produção industrial. Organizar o vínculo entre produção e ciência. Uma produção vanguardista na Amazônia com empresas nossas. Nós precisamos de empresas médias de vanguarda na Amazônia. Nós possamos construir essa agenda que seja uma agenda comum para a Amazônia. Porque essa agenda depois terá que ser discutida do ponto de vista político com o governo federal. E para tanto nós teremos que ter a força de todos os governadores. Eu tiro o chapéu para o governador José Melo pela delicadeza que ele tem. Principalmente pela educação que ele tem com o ministro de Assuntos Estratégicos. Que vem aqui para a região Amazônica dizer o que a gente tem que fazer. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. A gente sabe o que tem que fazer. E não se fala isso com arrogância, não. É porque já existem dezenas, centenas, eu diria quase milhares de estudos apontando para alternativas econômicas na nossa região. E em específico no estado do Amazonas. Então não precisa que ninguém que pense estrategicamente venha dizer aquilo que a gente sabe. O que a gente precisa, obviamente, do governo federal. E aí a gente chega ao ponto de vista estratégico que a gente precisa do governo federal. Do ponto de vista estratégico, e isso é a função do ministro. É exatamente esta a função do ministro. É fazer com que esses projetos que já existem tenham viabilidade econômica. Não dá para desenvolver a região Amazônica, em especial a educação básica, como o ministro fez questão de citar, sem recursos do governo federal para investir em educação básica. Para você que está me assistindo, a educação básica, falando e trocando em miúdos, diz respeito a todas as escolas públicas, meu amigo. Que existem, por exemplo, no interior do estado, no Careiro da Vásia. Careiro da Vásia está aqui pertinho da gente, vou citar como exemplo. São as escolas públicas que existem no Careiro da Vásia, principalmente na região ali mais afastada da sede do município, na zona rural do Careiro da Vásia, e que não tem energia elétrica, não tem carteira nova, não tem livro, não tem material de expediente, cujo professor precisa passar às vezes quatro horas no banco de uma voadeira, batendo no banzeiro até chegar à escola para dar aula. Aí vem me falar estrategicamente que tem que investir na educação básica? Isso é óbvio. Investir na educação básica é óbvio. Não se passa mais pela questão de planejamento estratégico. Já existe o planejamento e já existe a estratégia. O que falta é recurso, ordem econômica. Recurso de ordem econômica. É isso que falta e essa é a função do governo federal. Agora vem falar de educação, se o próprio Ministério da Educação não tem mais dinheiro para investir. É brincadeira, né? É vir fazer turismo como tem feito agora os últimos ministros que têm visitado a capital amazonense. Fazer turismo aqui na região sem conhecer, meu amigo, não adianta muita coisa. É gastar dinheiro público em um assunto que o ministro Mangabeira Unger não domina. Agora quer atrair empresa? Como ele falou por último. Quer atrair empresa? E junto com a empresa, atrair empregos para o polo industrial de Manaus, desenvolver o setor de serviços, desenvolver de ordem econômica o nosso polo industrial? Vamos trabalhar com a infraestrutura. Vamos reativar o que foi a nossa SUFRAMA, a superintendência da Zona Franca de Manaus, que até um dia desse não tinha mais superintendente, que agora se ventila, portanto, até que enfim, depois de muito tempo, um superintendente dá autonomia, dá novamente a autonomia para a superintendência da Zona Franca de Manaus, para que ela possa, por exemplo, administrar as situações que a gente tem aqui de infraestrutura. Avenidas esburacadas no Distrito Industrial, ruas completamente sucateadas que impedem o crescimento das indústrias, invasões que se proliferam a todo instante nas áreas de expansão do Distrito Industrial. Tudo isso é assunto estratégico. Agora vem querer atrair empresa aqui para a região, simplesmente para dizer o seguinte, olha, o incentivo fiscal está aí, vão para lá e pronto. Se resolve a questão, não é bem por aí. Assunto estratégico, no que diz respeito ao Estado do Amazonas, ao modelo Zona Franca de Manaus, é, por exemplo, exterminar de uma vez a guerra fiscal. Porque não adianta nada dar para o Amazonas incentivos fiscais e permitir que os outros estados tenham a mesma competitividade que a gente tem aqui. Isso, para mim, é assunto estratégico. Por isso, estou sendo muito direto em relação a essas visitas ministeriais, principalmente de ministros como Mangabeira Unger, que não conhece nada aqui da região e vem querer dar uma, de que a presença do governo federal no Estado é importante, que o governo está aqui, está coisa nenhuma. Essa é que é a realidade. O Estado do Amazonas hoje enfrenta uma crise, uma crise inclusive de recursos, tem que investir menos, exatamente porque pouco se fez nos últimos anos em relação a este Estado e disso a gente fala principalmente de verba federal. São 11 horas e 15 minutos, vamos em frente com o programa da comunidade. Quero dizer que você que está ligado com a gente pode também telefonar para os nossos números. 3307-3951. Diretor, a produção está aí, que já com o ouvido ligado no telefone. Quem é que está no telefone hoje aí, diretor? Erivane e o João. Alô, João e Erivane. Atendam com muita paciência, escutem muito bem os telespectadores que estão ligando neste momento. 3307-3951 e 3307-3952. A Erundina. O que é que tem a Erundina, diretor? Está assistindo a gente? É mesmo? Alô, Erundina! Aquele abraço especial, já tomou café, Erundina? Tem que se alimentar direito. Vem. A Esther também. A Esther. É a personagem dela, a Esther. Como é que é, Luana, que a Esther fazia? Vem cá, vem cá, vem cá rapidinho. Corre aqui, Luana. Corre aqui. Tu foi lembrar, agora tu vai ter que lembrar para todo mundo. Como é que a Esther fazia? Ela ficou bem conhecida por causa dessa web. A personagem lá da... A personagem de Esther, né? É uma websérie, né? Exatamente, está na segunda temporada, parece, né? Elas estiveram aqui dando entrevista. É verdade. Então, em homenagem a Erundina e toda a família dela que está assistindo a gente, como é que a Esther fazia, Luana? Fecha, fecha, calma. Fecha aqui, se dormir. Tem que ser sério. Eu só soubeira, por favor, não só. Tem que ser sério. Vamos lá. Agora, luz, câmera, concentra o silêncio no estúdio. Luana, você agora é a Esther. Rapazes, bate. Muito bom. Essa foi a Luana Lima, nossa produtora, com participação especial no Agora. Lembrando a Erundina, que esteve aqui com a gente em um longo período de estágio e também era motivo de muita alegria a presença dela aqui conosco. Obrigado, Erundina, pela audiência. 11 horas e 16 minutos, nós vamos falar agora do projeto de lei e diretrizes orçamentárias, o LDO da Prefeitura de Manaus, para o ano de 2016, que chegou na última segunda-feira à Câmara Municipal de Manaus. Quem vai trazer para a gente detalhes sobre a votação da LDO? Quem é a repórter? Diretor Ivan Nascimento. Marquilze Pereira já está pronta para trazer as informações na tela do programa da comunidade. Olá, Marquilze. Olá, Amaral. Pois é, a preocupação é com o tempo, porque os vereadores têm até junho para votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define o orçamento da Prefeitura para o ano que vem. Ela deve passar ao todo por oito votações, entre comissões e plenário. Amanhã ela volta para o plenário, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e deve ainda seguir para a Comissão de Economia e Finanças. A grande preocupação dos vereadores de oposição é que, como eu falei, os vereadores têm até junho para aprovar a LDO, mas ainda tem um outro projeto de lei importantíssimo para ser apreciado e votado, que é o Plano Municipal de Educação. Se os vereadores não correrem, pode não dar tempo de aprovar tudo antes do recesso. Marquilze Pereira parou agora. Obrigado, Marquilze, pelas informações. Quando a gente fala em tempo no Legislativo, realmente é como se a gente tivesse dois relógios diferentes. É como se a gente tivesse em velocidades distintas. A velocidade que a gente tem no dia a dia, na iniciativa privada, e a velocidade que não é muito agradável, que a gente constantemente observa dentro do nosso Legislativo, nesse caso aqui, em especial, o Legislativo Municipal. Mas, para você ter ideia, a votação da LDO é importantíssima. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela norteia o Poder Executivo dentro das ações previstas para o último ano, o ano do Legislativo, de 2016, antes da mudança que a gente vai ter aí dentro do próprio quadro da Câmara Municipal de Manaus e da Prefeitura, por conta das eleições. Então, o que acontece? A votação tem até junho para acontecer. Essa votação tem até junho para ser realizada e os vereadores têm medo, realmente, que o tempo não dê. É necessário que tenha tempo para esse tipo de votação, principalmente porque é algo que precisa estudado, verificado. Então, é necessário esse tempo para se observar cada um dos parâmetros que vão nortear o uso dos recursos públicos em 2016. Agora, que o tempo é curto, eu tenho lá minhas dúvidas, porque se trabalharem dentro daquilo que está previsto, dentro das horas que cada vereador é obrigado a cumprir no seu expediente de trabalho, eu acredito que dá tempo e, às vezes, até sobra. Portanto, vamos aguardar, né? Vamos aguardar aquelas famosas sessões extraordinárias que representam impacto dentro do erário público para os vereadores, ainda mais em véspera de recesso. Qual o vereador que não quer ganhar mais para entrar nesse recesso, nessas férias aí? É, o Ricardinho está esperto. É isso mesmo, Ricardinho. Então, já estão falando na possibilidade de atrasar agora, em maio. Que é porque boa coisa pela frente não vem, né? 11 horas e 20 minutos. Obrigado pela sua audiência. O assunto agora é insegurança. Infelizmente, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Para quem usa o transporte coletivo da capital amazonense, a sensação de insegurança aumentou muito. É que o crime parece que migrou para uma modalidade de assalto, que é aquele que acontece em paradas de ônibus, como aquela que o Cristiano Loureiro mostrou agora há pouco aqui para a gente. Então, cidadão está na parada de ônibus, seja à noite ou de madrugada, para ir ou voltar do trabalho, e ele passa, muitas vezes, por uma situação de risco e perigo. Porque aí vem o assaltante, montado, muitas vezes, em uma motocicleta, armado até os dentes, encosta a arma na cabeça do trabalhador e leva tudo o que o trabalhador tem. Uma situação complicada, compartilhada por muita gente e que é tema desta reportagem que nós vamos exibir agora na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. O caminho até a parada de ônibus é um momento de aflição para muita gente. A gente sempre está atento, né? Se está se sentir seguro, eu confesso que não. A gente tem que estar sempre atento para o que possa ocorrer. Se a gente não for embora para casa, depois que a gente sai da faculdade com um amigo ou algo assim, a gente fica meio inseguro. Aí a gente olha uma pessoa de longe, já fica meio suspeito e tudo mais. Dona Sueli precisa andar com o neto por esta passarela na avenida Turquato Tapajós. Ela reclama da falta de iluminação no local. Quem passa por aqui pode ser algo fácil de bandidos. Iluminação, só iluminação, eu acho. Acho que até que ela está boa. Agora está muito escuro, né? À noite, a noite precisa de uma iluminação melhor. Isso se repete nas paradas de ônibus. Quem precisa esperar pelo coletivo neste ponto na avenida Lores Cordovil, no Alvorada, a aflição é certa. O local também é escuro. O ladrão chega, rouba o cara, leva o que quer, não tem uma segurança, né? Aí o cara abre a boca e disse, não, é porque a segurança está boa. Boa comigo. O cidadão que chega, ele te aborda. Se você estiver com o aparelho celular, ou até mesmo você mexendo na bolsa, ele passa e leva. Pum, já foi. E aí você não pode fazer nada, porque se você chama atenção, ninguém se mete. Você vê a parada cheia, mas ninguém se mete, entendeu? Mesmo dentro dos coletivos, a sensação continua. De acordo com o Sinetran, só este ano, 283 ônibus foram assaltados na capital. Um aumento de 46% no último trimestre. As ocorrências são mais comuns na Zona Norte e no centro da capital. Para tentar diminuir esses números, a Polícia Militar montou a Operação Catraca. Por meio de denúncias, ônibus são parados e passageiros são revistados. A gente ainda nota a precariedade da iluminação em alguns pontos, mas uma preocupação por parte do usuário, por parte do passageiro. Então a população tem que ter uma preocupação maior, não conduzir objeto, portando objeto, que possa servir de interesse por parte do meliante. Isso daí é uma preocupação nossa de repassar para a população. E nós estamos aumentando o policiamento através da Operação Catraca, em fim de aumentar a segurança nas próximas paradas de ônibus, nos terminais e onde está presente a população. A operação será feita de modo itinerante em todas as zonas da capital. Bem precisa, é bem-vinda esse tipo de operação, sem dúvida alguma. Mas ao observar um aumento tão considerável nos números, é necessário que se tenham outras ações em paralelo a operações que são pontuais. Esse tipo de operação é uma maneira em que a polícia encontra de agir, mas de maneira pontual, e não de maneira generalizada. os números aumentaram muito. São 46% a mais de assaltos em coletivos na capital. Está pensando que agora o pessoal só assalta o executivo, aquele ônibuzinho branco, que de vez em quando entrava alguém lá, levava ali os trocados do cobrador, da cobradora, tocava o terror. Não é mais só isso. Estão assaltando todo tipo de coletivo, são 283 assaltos já contabilizados pelo Sinetran, e isso chama a atenção para uma outra estratégia. Olha, deixa eu falar uma coisa. A Operação Catraca é interessante porque faz ali a abordagem pontual de cada coletivo, pede para o pessoal descer, se identificar, faz a revista de possíveis assaltantes, mas trabalha com a sorte. O bandido também trabalha com a sorte, mas ele está circulando em motocicletas, e ele não vai abordar um coletivo como esse em uma área movimentada. É por isso que tem que ter outro tipo de estratégia. É por isso que tem que trabalhar de uma outra maneira, porque o terror está instalado nas paradas de ônibus. Zona Norte e Zona Leste. Quem está lá no Nova Vitória assistindo a gente sabe o quanto é difícil acordar de madrugada para ir ao trabalho e se deparar com um bandido armado que leva aparelho celular, carteira, leva tudo aquilo que tem. Quantas mulheres, quantas senhoras já não passaram por uma situação constrangedora como essa? Em casos de assalto. E tem outros casos em que as próprias mulheres são levadas para lugares mais isolados e acabam estupradas. Tem telespectador na linha do programa da comunidade para falar exatamente sobre isso. São 11 horas e 25 minutos. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Aline. Seja bem-vinda ao programa da comunidade. Qual o seu bairro? Nova Vitória. Nova Vitória. Acabei de falar do Nova Vitória. Como é que está a situação do transporte coletivo aí e principalmente a segurança para vocês que utilizam esse tipo de transporte, Aline? Ai, está péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Assalto na madrugada, quando o pessoal vai trabalhar, assalto direto nas paradas de ônibus. Você já passou por isso? Graças a Deus que não, mas eu sempre escuto, né? Um dos meus vídeos falando aqui sobre assalto. Muito bem, Aline. Te agradeço a participação. São 11 horas e 26 minutos. Você está ligando e participando para a gente do programa da comunidade. Aqui a gente tem espaço. Estamos mostrando nessas imagens aqui, olha. Já vi muito isso, olha. Situação ideal para o bandido agir. Uma parada de ônibus que está ali, escura. Muitas vezes o trabalhador está saindo para o trabalho quando é abordado por alguém que chega armado e leva tudo o que ele tem. Leva tudo o que ele tem. E quando a gente começa a falar desse tipo de assunto, é impressionante como o telespectador também corresponde do outro lado. Tem mais ligação na linha do programa da comunidade. Ligação que vem do Terra Nova, são 11h26. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? O seu Carlos, aqui do Terra Nova 2. Seja muito bem-vindo ao programa da comunidade. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Já passou por uma situação dessa, de assalto antes de entrar no ônibus ou dentro do ônibus? Já, na parada do ônibus. Aqui na pracinha do Terra Nova 2. Putaram o revólver em cima de mim e tomaram tudo o que eu tinha. E como é que foi isso? Conte para a gente. Ah, eu consegui vir da demora do ônibus, né? Dessa linha 034 aqui, que demora demais. Eles passam de uma e uma hora o ônibus passa. Então, são dois problemas, né? Um é a insegurança e a outra é o ônibus que demora demais. Então, se passasse pelo menos 15 minutos, meia hora na parada de ônibus, mas passou uma hora, então aumenta a possibilidade dali de passar um assaltante e acabar levando o que todo mundo tem, não é isso? Sim, e aqui na estrada do Passarinho também, é muito assalto também aqui, um dia desses os ônibus pararam aqui, porque está demais aqui na linha do 500, linha 50. Está demais o assalto aqui. E outra coisa que eu queria falar também para vocês aí, é falar para o prefeito, para eles colocar a parada de ônibus na Avenida das Torres, tanto de um lado como do outro, porque não tem uma parada de ônibus sequer na Avenida das Torres, até hoje. Não tem abrigo de ônibus, né? Tem até o local da parada, mas abrigo que é bom, o pessoal fica no sol e na chuva, não é isso? Eu estava na primeira parada, vindo ali daquele viaduto ali da Forra do Coroá, pegando ali a Avenida das Torres, fica uma parada no segundo pórtico, mas logo que ele dobra para pegar a Avenida das Torres. Rapaz, deu uma tempestade, meu irmão, se não fosse um micro-rindo daí a Marra parar para pegar nós e dar uma carona para nós, tinha mais dez pessoas lá, até uma tempestade que não faz brincadeira, não tem uma parada de ônibus na Avenida das Torres até hoje. Muito bem, esse é o seu Carlos e o relato da vida cotidiana do trabalhador que enfrenta uma vida difícil, né? Uma tormenta em alguns casos, como ele acabou de contar para a gente aí, sem parada de ônibus, no meio do temporal, o trabalhador tendo que improvisar, às vezes vai para a parada, espera uma hora, o ônibus não vem, mas quem não falta é o assaltante, que para ali armado, leva tudo que tem o trabalhador, não é fácil, não é fácil e é necessário principalmente medidas de solução para enfrentar esse tipo de problema. Esse tipo de problema precisa ser enfrentado na capital amazonense. Tem mais telespectador na linha do programa agora, diretor? 11 horas, 29 minutos, alô, bom dia! Alô, bom dia! Oi, bom dia! Com quem eu falo? Com o Hudson. Seja bem-vindo, Hudson, ao programa da comunidade, você fala de que bairro? Na Compensa, Mauro. Obrigado pela audiência aí na Compensa, Zona Oeste da capital. Qual o motivo da sua ligação, Hudson? Pode falar. É o seguinte, aqui em frente do Parque da Compensa, é uma escuridão só, não tem lâmpada na rua, não tem... E fica na Avenida Brasil, né? Na Avenida Brasil, próximo à Prefeitura, próximo ao antigo 8º DP, que hoje em dia é fechado. Uma coisa que eu queria relatar pra ti, é assim, é tão fácil acabar com a violência na rua, não é só em Manaus não, no Brasil todo, que os políticos não querem. Eles não querem acabar com a violência, porque não dá voto, não dá manchete. É muito simples, ele quer baixar a maioridade, mas não vai resolver, o que vai resolver? O que vai resolver? Eu vou te dar um exemplo. O rapaz ali roubou o senhor na barra da garota. É dele, sei lá, porque ele roubou. Foi preso, ele vai pagar um novo. e vai passar o tempo que se passar preso, ele vai ter que pagar a estadia da penitenciária. Olha, Hudson, essa sua discussão é interessante, porque boa parte da população pensa assim que nem você. Entende que o presidiário, que o detento, que o interno, precisa entrar na penitenciária pra pagar a pena dele, e literalmente ele tem que pagar e não ir pra um hotel. Boa parte da população tem essa opinião que você tem, que é necessário que ele trabalhe. Hoje em dia tem a pulseirinha, a tona brasileira, ele não precisa ir preso, ele vai ficar solto, mas ele vai ter que vir a picolé, fazer alguma coisa, pra pagar o que ele levou. E o tempo que ele vai passar preso, um mês, dois e meios, ele vai ter que pagar a estadia dele lá, não precisa ir preso. Caso ele recidente, ele vai preso, numa cela um por um, vai passar um mês, dois e meios, restrito a nada, não vai falar com ninguém. E a família que vai ter que levar comida pra ele ainda, ele vai pagar o tempo que ele vai pagar a estadia lá, só vai ter no bolso dele. Quer dizer, vai diminuir a violência, porque o camarada vai ter medo. Exatamente. Hudson, é interessante isso que você está falando com a gente, porque a comunidade ligando e participando, e a opinião é importante, que mostra muito bem o que que pensa o cidadão em relação a tudo isso que acontece. Às vezes eu fico pensando aqui que há um vazio, e um vazio enorme com relação à política pública e o pensamento do cidadão, com relação à necessidade do cidadão e da cidadã, e efetivamente aquilo que é desenvolvido pelos nossos representantes nos parlamentos. Existe uma diferença muito grande, porque se você for perguntar, a maior parte da população pensa muito parecido com o Hudson. Só que esse pensamento parecido não é extraído dali o melhor de todas aquelas ideias e transformado em lei. Então as coisas vão sempre ao contrário daquilo que a maior parte da população acaba pensando. Não sei que tipo de representatividade é essa. Vamos em frente com o Agora, tem mais telespectador na linha do nosso programa. Alô, bom dia! Alô, bom dia! Oi, bom dia! Com quem eu falo? Falar com o Carlos. Seja muito bem-vindo, Carlos, ao programa da Comunidade. Você fala de que bairro? Cidade Nova. Nós estamos falando aqui da situação complicada, do risco que hoje o cidadão passa ao pegar um transporte coletivo, ao pegar um ônibus, em diversas partes. E a gente também tem a situação de quem trabalha nesses ônibus, o caso motorista, o cobrador. É uma situação complicada. Você já passou por isso alguma vez? Bem, com certeza. No meu caso, eu sou motorista da empresa Via Verde. Eu sofri um assalto mês passado e a empresa não divulga as imagens. Entendeu? Diz que vai encaminhar para o CIOF e nisso fica. E o certo, ela teria que divulgar as imagens para a mídia. Assim, seria mais fácil pegar esses imaginais. Olha, Carlos, eu concordo. concordo piamente com o que você está falando. Parece que não há uma movimentação em prol da solução desse tipo de crime. E a prova disso, Carlos, é que segundo o Sinetran, nenhum, observe bem esse número junto comigo, Carlos, até agora, nenhuma das denúncias que chegaram à polícia em relação ao assalto dentro de ônibus foi resolvida. Nenhum caso foi solucionado. Imagine só a situação. eles falam que encaminham a imagem para o CIOF e não passa as imagens. Entendeu? Por isso, fica difícil. A gente fica até imaginando, né, Carlos? Será que essa câmera funciona mesmo? Funciona, com certeza. As imagens servem para prejudicar só o motorista e o cobrador. Vocês acabam pagando, né? A imagem serve para eles, para eles receberem o dinheiro que foi roubado, para eles enviarem para a seguradora. isso daí, tudo bem. Eles têm que provar que foram roubados. E por que que eles lançam essas imagens para toda a imprensa, a mídia? Que aí colocam para passar, que aí vai identificar esses imaginais. A população vai ver e vai identificar. Muito bem. Agradeço a participação do Carlos, motorista de ônibus, já passou por esse tipo de situação de risco. Teve, aliás, um ano aqui que a gente mostrou uma situação complicada, né, morte de motoristas de ônibus em assaltos e está na hora da gente começar a trabalhar a parte de segurança para evitar que esses crimes aumentem. Porque à medida em que eles vão aumentando, também vai aumentando a maneira como o criminoso opera. Também vai aumentando a maneira como eles operam no ponto de vista da violência. Por enquanto, a gente tem relatado aqui apenas assaltos sem mortes. Em alguns casos, é claro. Então, está na hora de agir com uma estratégia de segurança para combater. Senão, combater vai aumentar. Essa é a lógica. Quer ver só um exemplo? A gente está falando aqui, né, de segurança nos ônibus. Ontem à noite mesmo, três homens acabaram trocando tiros com a polícia durante um assalto a um ônibus da linha 640. Isso aconteceu na zona norte da capital. Os passageiros foram rendidos dentro do coletivo, foram levados para próximo ao Matagal. Por acaso, observe bem, a polícia verificou que o ônibus estava com as luzes apagadas, começou a seguir e percebeu que dentro do coletivo havia três homens armados. Houve troca de tiros com a polícia. o resultado é que um desses bandidos acabou ferido, não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro foi levado para o hospital João Lúcio e esse terceiro aqui, olha, esse terceiro aqui acabou apanhando e apanhando muito da população que estava dentro do ônibus revoltada. Mostra o terceiro aí, Cristiano, esse terceiro que está aí no chão. Ônibus da linha 640 que transporta... Não, não é isso não, Cristiano, volta lá rapidinho. Volta lá, é aqui, é essa imagem aqui. Esse aqui é o terceiro assaltante que estava dentro do ônibus, não é qualquer ônibus, meu amigo. Observe, imagine, você está dentro da linha 640 voltando do trabalho cansado quando pensa que não entram três pessoas armadas, não é qualquer ônibus, é um ônibus articulado que transporta muita gente dentro, entram armados, rendem todo mundo, pedem para o motorista desviar de rota para levar para um local mais afastado para concluir aquele assalto com as luzes apagadas, aí a polícia desconfia que as luzes estão apagadas, segue o coletivo, no momento em que eles percebem que a polícia está no encalço, há uma troca de tiros, um deles acaba morrendo no tiroteio com a polícia, o outro que ficou ferido foi levado para o hospital João Lúcio e ficou esse aqui que apanhou muito de quem estava dentro do ônibus. A Marcia Lasmar não está aqui que ela gosta às vezes de puxar pelo lado mais humano, mas é muito, volta lá para aquele lá diretor, isso, mas é muito difícil para você que está voltando do seu trabalho, para eu cobrar de você uma atitude humana, diante do fato de você ter uma arma apontada para a sua cabeça por uma pessoa como essa, covarde, que vive de tirar aquilo que o cidadão conquista com muito trabalho. Então, o que aconteceu? a população se revoltou, acabou xingando, batendo bastante e ele foi recolhido ao 15º Distrito Integrado de Polícia que fica ali no Nova Cidade. Agora, olha só, dentre todos os pertences que foram recolhidos ali, aparelhos, celulares e bolsas, a polícia encontrou uma arma de verdade e outras duas de brinquedo. Outras duas armas de brinquedo com as quais eles levam terror para dentro dos coletivos e estão cada dia mais ousados. Não querem arrecadar pouco, querem pegar agora ônibus articulado. É brincadeira, né? 11h38 tem ligação na linha do programa da comunidade. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Meu nome é Lia. Seja bem-vindo ao programa agora. Seja bem-vindo ao programa agora. Você fala de que bairro? Eu estou falando do bairro no Parque 10. Muito obrigado pela sua audiência aí no Parque 10. Muito obrigado pela sua audiência. Qual o motivo da sua ligação? Deixa eu lhe falar. A gente aqui está... Aqui essa rua da Avenida Alexandre Magno, onde nós moramos, está tendo direto, direto, todos os dias, assaltos. No Shangri-La, Alexandre Magno, é isso? Positivo. Então, assim, a gente está a mecer. Apesar de nós termos uma delegacia aqui no Shangri-La, a delegacia vive todos os dias, desfechados. O roda nos pais, praticamente, existia assim hoje, já não existe mais. Entendeu? Então, assim, a gente está a mecer. Semana passada, nós fomos assaltados, os caras engatilharam a arma na nossa cabeça, foi um terror. Entendeu? Então, assim, sinceramente, nós estamos a mecer. Inclusive, eu já postei em Facebook, já pedi um monte de apoio, no entanto, nada. Entendeu? A gente trabalha com sacrifícios, como todas as pessoas, direitas, corretas, entendeu? E vê um cara do nada, assalto, a roupa, eles deram mesmo SGK, tudo e nada, como serve, né? Verdade, Lia. Obrigado pelo seu relato, pela sua participação aqui no programa. É um relato que beira o desespero, sabe? Você que está assistindo a gente, que nunca passou por uma situação como essa, é uma situação desesperadora. Você trabalha para conquistar um bem e, de repente, você se vê, às vezes, e boa parte das vezes, isso acontece em frente à sua casa, que é o seu local de descanso, que é também ali o local em que você mais se sente seguro, você não tem mais essa sensação de segurança em frente à própria casa, porque o bandido está ali armado, só esperando uma oportunidade, quando você chega no seu carro, ele está com uma arma engatilhada para a sua cabeça, levando aquilo que você conquista com muito trabalho. Então, é uma situação que beira o desespero. Tem mais ligação na linha do programa da comunidade, a gente sai do Parque 10 e vai para a redenção. Alô, bom dia! Oi, bom dia! Com quem eu falo? Com o Elison. O Elison, seja bem-vindo ao programa agora, obrigado pela audiência aí na redenção. Você continua falando sobre esse assunto com a gente, é isso, Elison? Oi? Você continua falando sobre esse assunto dos assaltos a ônibus com a gente? Conte para a gente o seu relato. Bom, assim, a gente sofre uma falta de figurança, né, nos ônibus coletivos. E, principalmente, assim, falta de iluminação, nos terminais de ônibus, principalmente. e a gente, assim, como a telespectadora falou, é um... falta uma falta de estrutura e de figurança. É verdade. Obrigado pela sua audiência aí na redenção. São 11 horas e 41 minutos. Obrigado a você que liga, participa e faz a sua denúncia no programa agora. Nós estamos falando sobre toda a estrutura que cerca o transporte coletivo, que hoje, na capital amazonense está mais perigoso e que, apesar de todas as operações realizadas pela polícia, o passageiro não se sente à vontade, principalmente no início da manhã e no fim da noite, saindo e voltando para casa, muitas vezes voltando do trabalho, saindo para o trabalho e se vê vítima de quadrilhas organizadas e que arrecadam muito rapidamente nas paradas de ônibus e agora não satisfeitos, dentro dos coletivos, eles levam o terror, assaltando e, por vezes, inclusive, matando. É necessário, a gente está cobrando isso aqui, uma providência imediata no que diz respeito à estratégia. Isso é estratégia, é agir com os números e os números apresentam um aumento de 46% nesse tipo de crime. Os números também são alarmantes porque todos os casos relacionados a assaltos dentro de coletivos, segundo o Sinetran, até hoje não tiveram conclusão e a polícia precisa dar uma resposta. chegando à conclusão a esses casos e, principalmente, agindo de maneira preventiva. São 11h42. Ao longo dessa edição tem muito mais informação e comunidade. Tem a sua denúncia no Agora. Ligue, participe, faça a sua denúncia pelos telefones e interaja ao vivo pelo nosso número do WhatsApp 981 16 3529. E se você achava que ela não ia participar do programa, está muito enganado. o Márcio Alasma está chegando aí trazendo para você aquela dica muito especial de hoje. Sabe por que Sky Pre-Pago é escolha inteligente? Porque tem programação para toda a sua família com o preço que cabe no seu bolso. Filmes, esportes, notícias, desenhos e muito mais. Tudo isso bem aí na sua sala e com a qualidade de imagem Sky que você já conhece. Adquira agora o seu Sky Pre-Pago por 12x de R$ 49,90. O equipamento é seu e vem com um ano de recarga do pacote Sky Fit. É um novo jeito de ter Sky. Gostou? E o melhor é que depois de um ano você pode fazer recargas de pacotes Sky quando quiser e puder. Para fazer recargas é muito fácil. Basta acessar o site ou ir a uma lotérica e pronto. Sua TV ganha muito mais programação para você e sua família. É a qualidade Sky que você já conhece com a flexibilidade e conveniência do pré-pago. Está esperando o quê, hein? Adquira já o seu Sky Pre-Pago por 12x de R$ 49,90 e faça você também a escolha inteligente. Ligue agora para 3004-29,90. 3004-29,90. Sky. Do HD ao pré-pago a escolha inteligente. Ligue já. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. 11 horas 44 minutos. Já, já depois do intervalo nós vamos mostrar por que 250 alunos desta escola pública de Iranduba deixaram de estudar ontem. É uma explicação muitas vezes absurdas e que você acompanha já, já depois do intervalo no Agora o programa da sua comunidade. da sua comunidade. Tchau, 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 tchau.